Com esse golpe aí o Estado pode ter deixado de recolher 7 milhões de reais. Boa tarde pra você, Olares, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Já foram identificadas duas empresas de fachada, né, que burlariam aí o sistema justamente pra deixar de recolher o ICMS. Seis pessoas estão sendo investigadas por fraude fiscal. A delegada que tá aqui comigo, a Fabiana Mancuso Ganga, vai falar um pouco mais pra gente sobre como funcionava essa fraude. Boa tarde pra você, delegada. Explica pra gente onde acontecia essa fraude. Boa tarde. Boa tarde. A fraude acontece na criação das empresas fictícias, fantasma, noteiras, né, e utilização desses documentos fiscais pra dar saída no grão do Estado de Goiás sem o recolhimento dos impostos devidos, que no caso é o ICMS. Agora o dano causado, ele é grande, né, 7 milhões aí, essa expectativa de fraude fiscal, né, de prejuízo mesmo ao erário aqui do Estado, uma vez que Goiás é um Estado tradicionalmente, essencialmente, né, do agronegócio. Isso mesmo. Como que foi isso? Esse prejuízo pode ser ainda maior? Pode ser ainda maior, com a identificação de outras empresas noteiras que estão sendo utilizadas na atualidade. Explica pro pessoal de casa o que significa essa empresa noteira. As empresas são criadas com a única finalidade de se utilização dos seus documentos fiscais mesmo. Então, eu sou um produtor que produz o grãos, a hora de eu dar saída, venda dessas mercadorias, em vez de eu dar saída com a minha nota, eu utilizo um documento fiscal dessas empresas de fachada, que são criadas em nome de pessoas interpostas, ou seja, pessoas economicamente sem... Condições. Condições, né, condições econômicas, eu utilizo desse documento para não pagar o imposto devido. Agora, seis pessoas estão sendo investigadas. Elas podem ser presas? Qual o tipo de crime que elas estão cometendo? Elas estão cometendo, a princípio, nós estamos investigando a falsidade ideológica, né, na criação e utilização dos documentos, possível associar a criação criminosa e delitos fiscais, a sonegação fiscal. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos, né, delegada? Não só aqui em Goiânia. Isso, foram cumpridas na data de ontem. Quatro mandados de busca, com apoio total da Secretaria da Economia, um em Goiânia, um em Acreúne e dois em Formosas. Após a verificação de toda a documentação apreendida, celulares e computadores, nós vamos encaminhar os documentos para a Secretaria da Economia, auditar e, ao final, fazer um levantamento do possível ainda débito fiscal existente. Mas essas pessoas, esses fraudadores, eles podem ser presos? Podem ser presos. Assim, a princípio, nós ainda estamos investigando, né, mas é óbvio que podem ser presos. Explica pra gente como é que é um trâmite normal para quem está dentro da legalidade para emitir essa nota fiscal aí com recolhimento, com devido recolhimento de ICMS. O trâmite normal é eu produzir, emitir minha nota fiscal e vender a mercadoria, né? Quando eu quero omitir esse pagamento de imposto, eu utilizo desse documento fiscal dessas empresas criadas com essa única finalidade. Tá certo, Alores? Alguma dúvida? Eu quero até ver se a delegada consegue nos ajudar também dentro dessa história de empresas noteiras. O setor de confecção aqui em Goiânia utiliza muito isso, infelizmente, para legalizar mercadorias que vão de Goiás para outros estados. Muitas vezes, essas empresas noteiras, elas são abertas no nome de empregadas domésticas, de pessoas humildes que deixam documento em qualquer lugar. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem uma empresa no nome dela. É o caso dessas aí, os donos das empresas sabiam que estavam usando os documentos e que tinha essa empresa no nome ou não? Essas pessoas aí que tinham, às vezes, o documento utilizado, né, de forma ilegal, sabiam que estava sendo ali utilizado para a abertura dessas empresas noteiras, para a abertura dessas empresas fantasmas. O Alores citou que, né, alguns setores aí, algumas empresas de confecção, algumas empresas abrem no nome até de empregadas domésticas que não têm a mínima ideia que o documento dela está sendo utilizado de forma clandestina ilegal. Na maioria das vezes, as pessoas não têm conhecimento. Se têm conhecimento, recebem alguma coisa para a utilização de seus documentos. Onde que essas pessoas têm acesso aos dados? Infelizmente, os nossos dados, eles são... Você fornece seus dados agora para abrir um crédito, ou seja, nossos dados estão muito disponíveis, né? Então, às vezes, as pessoas... Ou as pessoas perdem os documentos, né? A gente perde documentos, as pessoas têm acesso a esses documentos perdidos. Então, assim, de várias formas, essas pessoas têm acesso às documentações. E o que acontece com essas pessoas que têm ali o nome envolvido nisso e não sabem, né? E não sabem, a princípio, nenhum delito é identificado para elas. Agora, se tem conhecimento, ele responde por falsidade ideológica. Tá certo. Eu te agradeço muito pelas suas informações, pela participação aqui. Eu volto contigo aí no estúdio, Aloares.